E dizia, e ensinava, no sábado. Jesus está ensinando, decide fazer um milagre no dia de sábado. Não é comum ter manifestações como essa que Jesus fez no dia de sábado. Então, aparentemente, segundo a cultura do judeu, o dia não é favorável. Porque o sábado que vem do hebraico, o shabat, que é o descanso, o judeu não deveria ter nenhum tipo de atividade. Mas Jesus decide curar. Num dia que, aparentemente, para os judeus, não era favorável. Num dia que, aparentemente, para os judeus, não era um dia comum para manifestações. Todos nós já passamos por dias que não são favoráveis. Todos nós passamos por dias que a gente olha e fala, o que mais precisa acontecer nesse dia? Todos nós já passamos por dias e pensamos, é impossível acontecer alguma coisa nesse dia. Não é um dia favorável. Só que, às vezes, Jesus decide fazer coisas contrariando totalmente a nossa percepção sobre o dia. Talvez num dia que você diga, hoje não está propício para isso. Pode ser um dia de sábado. Aqui era sábado. Mas pode ser um outro dia que, para você, não seja tão propício. E você diga, tudo deu errado. E você, de repente, fala, tudo aconteceu errado nesse dia. A casa quebrou, o filho saiu de casa, problema no casamento, problema no trabalho, faltou dinheiro, foi mandado embora da empresa. Dias que não são favoráveis. E, de repente, Jesus resolve aparecer. Para em dias como esse, que você diz que não vai acontecer nada, diz que não é favorável nada acontecer. E Jesus se manifesta para fazer algo sobrenatural. Porque Deus não precisa de hora marcada para fazer milagre na sua vida. Deus não precisa colocar na agenda para te surpreender. São dias que não são favoráveis. São dias que você acorda e fala, esse dia começou tão difícil e parece que vai terminar da mesma forma. E é esse dia que Deus resolveu escolher para manifestar o poder dEle sobre a sua vida. Ele ensinava num dia de sábado.